Fala galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Provavelmente vocês devem saber do filme, ou filme. Como vocês sabem, todo filme não sai uma pressa, né? Então vou ter que fazer a animação, depois vou ter que colocar o som que vou ter que colocar, né? E mais coisas, coisas, porque filmes tem que ter mais coisas, né? Eu sei, eu sei, eu nunca fiz filme no meu canal, mas hoje eu vou fazer, pela primeira vez. Gente, eu acho que esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e tchau. Fui!